Bendito seja o Cordeiro O sangue que por nós pecadores verteu Eis desse sangue lavado Com roupas que dão malvação Os pecadores remidos Que perante seu Deus hoje estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto que a neve serei Agora neste momento Senhor Confesso que sou um pecador Em iniquidade fui formado E bem conheço a maldade do meu coração Conheço Senhor as minhas transgressões A minha impureza e os meus pecados Mas agora estou confessando E suplicando o Teu favor Sei que o Senhor é misericordioso Sei também que o sangue de Jesus Cristo pode vim para agora o meu coração Perdoa-me Perdoa-me, purifica-me, ó Jesus Ó meu Senhor, ó meu Salvador Sim, é de todo pecado Que maravilha Que maravilha desse amor Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Original Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alto que a neve serei Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, este sangue lavado Mais alto que a neve serei Algo mais que a neve